Música Seja muito bem-vinda ao CPB Books, eu sou a Mariane Baroni e vou contigo em todos os nossos programas. O CPB Books foi idealizado pela Casa Publicadora para você que é internauta e gosta de saber tudo com agilidade e facilidade. Hoje é nosso primeiro dia devido a semana da CPB Online de inverno. E você, já ligou? Você já entrou em contato? Já foi a uma de nossas livrarias? Não perca a oportunidade. Aqui embaixo você vai saber os nossos contatos e também a quais locais você pode ir, através do cpb.com.br. Toda quarta-feira nós teremos programas especiais com autores, com conteúdo que você só vai encontrar aqui. Você pode participar com a gente também através da nossa hashtag CPB Books. Ou só você entrar em qualquer rede social e marcar a nossa hashtag. É bem simples. E a nossa convidada especial do nosso primeiro programa é a Betina, uma pessoa super querida. Ela participa com a gente em diversos programas, em diversos vídeos, né? É um aprendizado sempre. Muito obrigada por ter vindo. Para mim é uma alegria estar com você aqui nesse primeiro programa. É uma honra. Obrigada pelo convite. A Betina que é mãe, professora, esposa e agora acabou um mestrado na semana passada. Como é que está sendo a sua vida? Então, foi um período de dois anos de estudo, de pesquisa e a gente vai conciliando todas as coisas, né? A gente não consegue parar para fazer só isso. Então, é como você falou mesmo. Mãe, esposa, professora, jornalista e cursando o mestrado. Mas foi uma alegria, foi uma conquista muito grande. Eu fiquei muito feliz em poder concluí-lo e acredito que a partir desse mestrado eu vou poder ser mais útil para os meus alunos, né? No Unaspe, Campus Engenheiro Coelho, nos dois cursos que eu trabalho, que é jornalismo e rádio e TV. E também vou poder ser mais útil na igreja, onde eu posso colocar à disposição o conhecimento que eu adquiri. O Unaspe, que a Betina falou, é um dos nossos colégios adventistas que fica aqui em São Paulo, não é mesmo, Betina? Exatamente, é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, que tem três campi. Um em São Paulo, um em Hortolândia e outro em Engenheiro Coelho, que é onde eu trabalho. A Betina estará com a gente hoje no programa Vencedores, que é transmitido pela TV Novo Tempo a partir das nove da noite. Betina, o que nós podemos esperar deste programa? Olha só, o programa começa, como você disse, às nove horas da noite e vai até às onze. Então, são duas horas de programa ao vivo, CPB online de inverno, programa Vencedores. Nós teremos aí seis blocos com oito convidados diferentes. E como o próprio título, o nome do programa fala, Vencedores, então são pessoas que estiveram durante muito tempo das suas vidas envolvidas no esporte e são vencedores. E nós temos Mari, olha só, na área de automobilismo, no basquete, jogadores de futebol, que são escritores de livro hoje. Nós temos também corredores que são evangelistas, temos ciclistas. Ou seja, são muitos convidados especiais para trazer para quem nos acompanhar por meio da TV Novo Tempo, todos os detalhes que envolvem o esporte, trazendo essa realidade para a vida prática, para o dia a dia das pessoas. Eu acho que vai ser bem interessante. Que legal, nós estamos aguardando. Muitos desses convidados que a Betina falou estarão com a gente aqui no CPB Books. E você, já ligou? Você tem a oportunidade de ligar agora através do 0800 979 0606 ou 0800 5526 16. Também você pode acessar a nossa loja virtual através do cpb.com.br ou vá a alguma de nossas livrarias que ficarão abertas até às seis horas da tarde. Você também pode encontrar os endereços através do cpb.com.br barra livrarias. Nós vamos ficar por hoje. Muito obrigada por ter aceitado esse convite que dê tudo certo no seu programa à noite e vai dar. Com certeza. Obrigada pelo convite. Fica aí o convite para o pessoal de casa também, né? Hoje, nove horas da noite, eu espero você então na TV Novo Tempo. Muito obrigada. E obrigado também a você que nos acompanhou neste vídeo. Não deixe de seguir nas próximas quartas-feiras. E você, fique ligado nas redes sociais, porque hoje nós teremos várias promoções e também durante essa semana toda de cpb online de inverno. Tchau!